Primeiro-ministro, Tauru Matanrua Kateten, Timor-Leste, na participação já expõe Dubai. No processo, a ruquedas e a governo anterior, já não se dá o primeiro-ministro. Também, ela é a razão de suspender Timor-Leste na participação, mas que o povo na nação enfrenta a situação de pandemia do coronavírus. Já não se diz, a nação de Siracelo, inclui desastre natural, não se acontece em início fulano de abril. Primeiro-ministro explica que Timor-Leste investe uma financeira no recurso humano, mas Timor-Leste na participação já expõe Dubai. Tudo nação que, no foio, o coronavírus, não se dá o primeiro-ministro. O processo que eu li, antes do primeiro-ministro, o primeiro encontro que eu falo, é a tratação de mim. Eu vou falar, não é, 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 não é a facilidade de decidir. Quando ele está na doutrina, de repente a gente tem que cancelar. Antes de deputados ir à oposição, sociedade civil no empresário balão, os governos suspensam o Timor-Leste na participação e a Expo Dubai. O governo gasta de tosse e a situação difícil. E a neve povo na nação enfrenta a pandemia global no desastre naturais. Gasparinha de Souza, de Yemen.